O que jovens irão receber hoje é uma instituição de vida, não é a criação ver a mim, mano, não é a missão nossa. Foi em desejo de Deus. Jesus Cristo deixou uma ordem, deixou um mandato para os seus discípulos, para a igreja e consiste em que? Vamos agora, ele que fazeis, Deus, todos os homens, batizamos em nome do Pai, do Filho, do Espírito, pois Jesus falou no Evangelho. Portanto, pela vontade de Deus, expressa-me, que todos sejam batizados, porque pelo batismo nós unimos a nossa vida a Deus. Nós somos purificados dos nossos pecados, porque nascemos marcados por eles. Por isso, o símbolo da água manifesta visivelmente a realidade humana, é a purificação, a libertação dos nossos pecados. Ele, justamente, o batismo é o sacramento, e o sacramento é isso, é uma manifestação visível e uma realidade que é invisível. Através da água humana, manifesta-se essa realidade invisível e espiritual que é a nossa libertação, a nossa purificação, a ação da graça de Cristo que nos liberta dos nossos pecados. E aí nós somos capacitados, por esta mesma graça, a iniciar uma vida nova. A iniciar uma vida nova. Sabemos que é o decorrer da nossa vida, é importante destacar que o sacramentalismo não é a porta de saída, não, da igreja nova. É a porta de saída. E as vezes a doença Muita gente vai avisar E nunca aparece aqui Só procura O batistério Para o secretário da Maróquia Ou nos casam Só na frente vai ter que procurar O batistério é só no caso Então o sacramento vai ser Porto, porto, caro Na vida da mulher, na igreja E não há volta a sair Por isso que eu falero A vocês, principalmente Os pais, os padrinhos E vocês, se ouvem cura Não tiveram Isso, se devem Procurem pela Isso é tudo a Natal Para que as crianças que hoje Estão sendo atrasadas Elas possam ver este E o exemplo de vocês Permanecer Na vida que estão Hoje elas não têm Consciência da vida Mas nós possamos Vocês, pais e padres Estão trazendo Esta criança Vocês têm a responsabilidade Mas só hoje Esta sanação Faz o tempo Todo o processo Neste movimento dela Para que ela chegue lá Na frente Esta criança Já amadurecida Já consciente Daquilo que ela quer Ela mesma Possa fazer A opção Que você irá Atrecer Por isso nós temos O sacramento da Criança Da compreensão A opção E ocupar Ou tenta Aqui o que foi O que foi Exemplar Isso Ora Eu chore mesmo Porque Em sede O que vai ser Pai De margem É E E Hernicu a nossa fé é de ser livre Jesus não nos ouve em nada quem quiser ser livre ele sim a si mesmo tome a sua luz e me siga Jesus eu faço aqui eu cubro este papel e eu e fazer e agir da mesma maneira que eu fiz não se Jesus propõe que ele tem uma tarefa como outras coisas não os domina propõe para que os espíritos se perdem se vivam em Cristo e fé refutado em calma hoje o nosso domínio se precisa de um domínio espiritual a preocupação hoje há de limites materiais os juízes desempreavam a busca de rumo amando hoje e nós nos esquecemos de atletar a nossa vida espiritual e cultivar aquelas palavras fundamentais que nos realizam verdadeiramente que nos tornam felizes meus queridos não se mudam com as coisas tudo a que eu faço a gente não vai levar nada a gente não vai comer o outro e não vai ficar com a causa não procurem a riqueza maior que Jesus diz procurem o impacto dos bens que não façam são esses valores que nós chamamos da solidariedade da justiça da honestidade da capacidade de educar de um domínio espiritual essa é a falência de estar presente na nossa vida não assumam mais para eles a responsabilidade que vocês têm não pujam eu sei que temos para a gente que sabe quanto ao que há aconteceu isso por essa vez que é uma patata da nossa vida às vezes preocupado mais por respeitando patria e maria o segundo pai o segundo mãe tem que estar presente acompanhando a vida o seu apoiado o seu apoiado não é só oferecer que ele está presente a vida deixa de não dar os valores para que a criança se tenha pertença para que o pai de uma pessoa morrendo uma pessoa treinta e isso que você disse aí sim elas irão esta maneira crescer quando o Jesus Cristo tem hábitos a vitória e a graça diante de Deus e a doção a se espelha a ver a palavra mas quero ver muito vamos todos ficar em pé amém amém amém